A senhora de São Paulo só poderá votar a privatização da Sabesp depois que todas as audiências públicas forem realizadas. A repórter Vanessa Lorenzini tem essas informações para nós. Boa tarde, Vanessa. Oi, Aldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa foi uma decisão liminar da Justiça de São Paulo. Então, a segunda votação do projeto de lei que autoriza a capital paulista a aderir ao processo de privatização da Sabesp só poderá ser realizada depois que acontecerem todas as audiências públicas agendadas e outras também, se forem necessárias. Esses encontros com representantes da sociedade civil estão acontecendo desde o dia 15 de abril. Seis audiências já aconteceram, já foram realizadas. Há mais três pela frente. Inclusive, a próxima é hoje, quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, no Céu Meninos, que fica na região de São João Clímaco, zona sudeste da capital paulista. Nessa decisão, a Justiça também estabelece que seja enviado o estudo sobre impacto orçamentário que foi pedido pelos vereadores e ainda não foi entregue. A adesão da capital paulista ao processo de privatização da Sabesp é vista como essencial para o sucesso da operação, já que o município representa quase metade da receita da companhia. Eu volto com você, Aldo.